Como fazer a gestão do lixo nas cidades? A tarefa não é fácil. Para provocar essa reflexão e a iniciativa de práticas melhores, o Fórum Estadual do Lixo Zero reuniu na Assembleia Legislativa casos que são um exemplo em Santa Catarina. Tudo isso faz parte de uma transformação cultural, em que a sociedade entende sua responsabilidade, o poder público também, e unidos promovem uma mudança cultural, uma mudança de mentalidade, vendo o lixo como recurso, como resíduos sólidos que têm valor e que alimentam uma cadeia valiosa aí no processo. Vários cases de sucesso de gestão de resíduos foram apresentados no Fórum Estadual. Um deles é de Campos Novos, cidade que criou um programa com diversas iniciativas para promover uma transformação cultural na sociedade. A gente vem dando a oportunidade com esse programa também da comunidade de se envolver e poder participar do todo o processo, que é esse tema, trabalhar essa temática ambiental, da sustentabilidade. Com o apoio do deputado estadual João Amin, o evento foi realizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil e a Federação Catarinense de Municípios. Todos estão preocupados em promover transformações para o futuro do planeta. Muito importante que a Assembleia, junto com a instituição FECAM, possa reverberar cases de sucesso, como esse caso de sustentabilidade, de lixo zero, trazer experiências de prefeituras, de instituições, de departamentos que efetivamente enfrentam no cotidiano, do dia a dia, a sustentabilidade e, acima de tudo, os cases de sucesso, que possam ser medidos, que possam ser avaliados e que possam ser criticados e também possam ser copiados, que é um grande exemplo aqui que nós tivemos. Nesse momento, a sustentabilidade nos aclama por uma ação muito forte. E esse encontro que acontece hoje aqui na LESC, numa parceria com a FECAM e com o Instituto Lixo Zero, traz a oportunidade de vários cases, da troca de boas práticas. Eu não tenho dúvida alguma que nós poderemos aprender e ensinar. Eu acho que esse é o novo momento, trazer as boas práticas e democratizar a informação, o conhecimento, para que a gente possa oferecer, especialmente para as futuras gerações, um planeta sustentável. Obrigado.